Olá, eu sou o Dr. Geisner Godoy, especialista em cirurgia do quadril na Santa Casa de Santos. Estamos realizando um procedimento cirúrgico inovador, que é a artroscopia do quadril. A artroscopia do quadril, ela veio para substituir algumas cirurgias mais invasivas, como, por exemplo, a artroplastia, a osteotomia, são cirurgias de grande porte. A artroscopia, com uma técnica minimamente invasiva, permite você fazer algumas correções de lesões de cartilagem, lesões de tendões, lesões musculares, principalmente em atletas, que vem, como a prática esportiva vem aumentando e o nível de exigência, o nível de performance dos atletas são cada vez maiores. A artroscopia do quadril é um procedimento inovador, que veio para tentar solucionar problemas que antes tinham que ser feitos com cirurgias mais invasivas, que levavam a um tempo de recuperação maior dos pacientes. Os casos, eles têm que ser bem indicados, você tem que ter os equipamentos adequados, né, que, se não, o seu procedimento pode ficar comprometido. Eu acho que, assim, antes de mais nada, eu queria agradecer a instituição, a Santa Casa de Santos, pelo apoio que tem nos dado aí com equipamentos e que possibilita a gente poder indicar esse procedimento inovador que a gente espera que tenha vindo para ficar.